Salve, salve galera, começa agora mais uma edição do programa direto do Padoque dessa vez na madrugada porque temos GP de Las Vegas neste fim de semana, a antepenúltima etapa da Fórmula 1 2024 no estado de Nevada, Estados Unidos e o dia de mídia foi bastante atribulado por lá apesar do fuso horário não muito favorável para nós aqui no Brasil. Eu, Carlos Costa, estou na companhia de Isa Fernandes e a gente vai trazer os destaques do que foi notícia em Las Vegas antes da corrida deste fim de semana, que aliás pode consagrar o tetracampeonato mundial de Max Verstappen o match point número 1 do piloto holandês da Red Bull nessa temporada de 2024. Falando em Red Bull, Isa, já dou aqui as bem-vindas, boas-vindas, aliás, a nossa repórter a madrugada pega, mas a Red Bull está aí no centro de mais uma polêmica dessa vez como... acusação, digamos assim, isso porque a FIA, através de uma diretiva técnica, depois de uma denúncia da Red Bull a FIA está restringindo alguns truques usados por Mercedes, Ferrari e Haas. Explica essa história. Seja bem-vinda, Isa. Muito obrigada, Carlos. Oi para todo mundo que está assistindo a gente, independente do horário, provavelmente de manhã mas é verdade. Então talvez o fato mais bombástico dessa quinta-feira é que a FIA proibiu um truque que a Ferrari e a própria Mercedes estavam usando, que era nada mais, nada menos que uma placa de proteção sobre os assoalhos. E esse truque evitava desgastes do assoalho sem que precisasse fazer a troca da peça completa. E a Red Bull foi lá, então, entrou aí, né, entrou com um... não é bem um protesto, mas ela fez essa denúncia foi até a FIA, denunciou... O diz que me diz que ali do paddock, né? Exato, exatamente. Sempre vou destacar que a matéria é do automotor em esporte e eles trazem, né, que a Red Bull foi lá, contou para a FIA, né, aquele famoso dedo duro e a FIA, então, soltou uma diretiva técnica em que ela proíbe o uso desse truque, né, que era usado pela Ferrari e pela Mercedes, além da Haas também, para poder evitar, então, esse desgaste do assoalho sem precisar fazer a troca completa da peça. E aí, então, a gente já tem essa primeira grande... não é grande polêmica, mas essa primeira agitação aí nos bastidores para o GP de Las Vegas. pertinente você citar a fonte da notícia, né, veio à tona em primeira mão esse fato novo aí no paddock da Fórmula 1 através da Auto Motor 1 Sport, matéria assinada pelo Michael Schmidt, veteraníssimo repórter de Fórmula 1, muito bem conceituado na categoria, e trazendo a baila aí um aspecto interessante numa corrida nos Estados Unidos, que nos remete, aliás, ao GP dos Estados Unidos, em Austin, no Circuito das Américas, Texas, ano passado, né, em que Mercedes e Ferrari, ali, tiveram desclassificações justamente pelo desgaste daquela prancha ali do assoalho, conforme a Isa bem explicou. Então, as equipes aí, de acordo com a denúncia aí, de maneira, acho que até bastante comprovada, dada a diretiva técnica emitida aí pela FIA, colocavam ali alguns componentes, né, nessa instalação, para que houvesse esse trabalho, e agora o negócio fica um pouco mais restrito. Curiosamente, Red Bull, dessa vez como denunciante, né, Red Bull que vem sendo o alvo da FIA aí há algum tempo, e Mercedes, Ferrari e Haas como as principais envolvidas, Mercedes, cujo chefe, Toto Volfa, aliás, deu uma fustigada em Christian Horner, comandante da Red Bull nos últimos dias, barra horas, né, Isa? Foi. Ele relembrou, né, em entrevista ao, deixa eu só pegar qual foi o jornal correto, para a gente poder, né, não falar coisa errada, ao The Guardian, ele relembrou aquele caso em que a Suzy Wolf estava sendo investigada ali por conflito de interesse, e ele disse que, basicamente, todos os chefes de equipe, exceto um, foram contra a investigação, porque sabia ali, né, da imparcialidade, da isonomia por parte da Suzy Wolf e por parte do Toto Wolf, né, que falavam que a Suzy estava, enfim, levando informações de dentro da FIA para o Toto Wolf, porque ela fazia parte ali da FIOR Academy, fizeram toda uma confabulação em relação a Suzy e o Toto Wolf, e ele, então, falou um pouco mais sobre esses bastidores para o The Guardian, e explicou que o primeiro chefe a tomar uma decisão, né, de ir contra essa investigação foi o Frederic Vassero, o chefe da Ferrari, eles que são conhecidamente e publicamente bastante próximos, né, muito amigos, mas ele falou aí que o único time, o único time não, o único chefe de equipe que não se posicionou foi o Christian Horner, o chefe da Red Bull, e aí ele, então, desde então ele não conversa com o Christian Horner, ele falou, né, que todos os chefes de equipe estavam prontos ali para assinar esse documento, enfim, contra, né, essa investigação a favor ali dos Wolf, e que o Christian Horner, ele não quis assinar, e que ele não estava ali apto para isso, então, ele falou que ele não conversa mais com o Christian Horner desde isso, e deixou bem claro, né, que ele não ligou para nenhum chefe de equipe, ele não entrou em contato com nenhum chefe de equipe, todos eles, né, que foram até ele falar que era injusto, e que, na verdade, tudo isso foi uma grande iniciativa do Fred Vassé, ele que conseguiu, né, falar com todo mundo, ele que teve esse pé na frente para poder juntar todos os chefes de equipe, mas que o Horner foi meio contra, que ele ficou do tipo assim, tá, vou dar uma entrevista, vou falar que não tem nada a ver com isso, e não vou assinar o documento, e que, tipo, não é problema meu, então também não vou entrar nisso. É, polêmicas, né, essa duplinha aí dos chefes de Mercedes e Red Bull vem se bicando já de longa data, mais um elemento que, aliás, é complementado pela nova polêmica técnica da Fórmula 1 na figura dessa diretiva técnica emitida pela FIA em decorrência desse trabalho na prancha, na placa ali do assoalho, conforme a Isa explicou. Isa, vamos falar agora de McLaren, isso porque Oscar Piastri falou sobre ordens de equipe no time de Woking, agora com a situação um pouco mais complicada no que tange a briga de Lando Norris pelo título do campeonato de pilotos, a McLaren ainda liderando o campeonato de consultores à frente de Ferrari e Red Bull, respectivamente, mas quando o assunto é Piastri ajudar Norris agora, as situações para que isso aconteça são um pouco mais específicas, é isso mesmo, Isa? Pois é, o Norris foi questionado, né, sobre as famosas Papaya Rules, que é em relação às ordens de equipe dentro da McLaren, e ele falou que agora essa situação mudou, que ela volta a ser o que era antes, em que ele ajuda o Norris somente em situações extremamente específicas, que agora ele vai para a vitória, né, quando ele estiver ali na briga, que ele vai para poder conseguir o melhor resultado para ele possível, porque agora todo mundo sabe, né, o Verstappen já está aí no seu primeiro match point para poder levar no campeonato, e que a chance do Norris é muito pequena. Então, desde o Brasil, ele fala, né, depois ali do Brasil, que elas mudaram essas ordens de equipe, mudaram, e agora somente em situações muito específicas que ele vai, então, ceder ali a posição para o Norris na pista. E é engraçado que vem logo no dia em que o Norris fala que agora, que ele percebeu que ele não estava ainda pronto para brigar com o Verstappen pelo Mundial. Ele só percebeu hoje, dia 21 de novembro. É complicado. Vamos ver o que Norris consegue entregar aí nessas três etapas finais do campeonato deste ano na Fórmula 1, aliás, rodada tripla, Las Vegas agora, depois Qatar com corrida sprint, e a final, de fato, deste campeonato com o GP de Abu Dhabi. Norris sob pressão e Verstappen rumo ao teto do campeonato mundial. A briga no âmbito de construtores segue em aberto com a Ferrari, ainda uma boa pressão sobre a McLaren, embora o time de Wolken siga superior. Agora, falando na McLaren, Isa, um brasileiro que integra a academia da equipe Papaya, como gostam de dizer alguns, óbvio, Gabriel Bortoleto, que estará no grid da Fórmula 1, que vem com o piloto da Sauber, ele foi pauta no dia de mídia, nessa quinta-feira, lá em Las Vegas, e foi analisado, digamos, pelo seu manager, Fernando Alonso, com quem baterá rodas ano que vem na Fórmula 1 2025, Isa. Exatamente. A confirmação do Bortoleto que veio no intervalo entre Brasil e Las Vegas, então, pós-confirmação e anúncio, o Alonso não tinha falado sobre, e muito menos o Huckenberg, que foi, não, que será o companheiro de equipe dele. O Huckenberg, ele falou ali, né, que ainda não teve a oportunidade de conversar com ele, que ainda não viu os dados do Bortoleto, só sabe o que todo mundo sabe, que é que ele foi campeão da Fórmula 3, e que ele está liderando a Fórmula 2, mas que, olhando de fora, realmente parece que vai ser uma boa dupla ali para a Sauber. E já o Alonso, ele falou que, bom, né, que a chegada dele à Fórmula 1 é uma notícia muito boa, que eles conversaram várias vezes, né, com os pilotos ali da 14 Imaginament, que é a agência dele, né, que cuida da carreira dos pilotos, e que eles conversaram muito sobre a rota, né, para eles chegarem até a Fórmula 1, e que o Bortoleto conseguiu encurtar esse caminho, e que agora ele vai estar no grid no próximo ano. E aí ele falou, olha, talvez a pressão para ele não seja tão grande, porque, né, ele não vai ser ali super competitivo desde o primeiro dia, porque todo mundo sabe, eles, a gente, né, todo mundo sabe que a situação da Sauber não é das melhores em relação à posição do aumento no grid, em relação ao carro ser competitivo e coisas desse tipo. E aí ele continuou falando, né, olha, eu não tenho dúvidas que ele vai aproveitar essa experiência, que nesses primeiros anos dele, né, ele fala, nos dois primeiros anos, vai ser mesmo ali para ele aprender tudo que a Fórmula 1 tem para entregar, porque você aprende desde o primeiro dia, e que ele está pronto para ir para a Fórmula 1. É interessante a análise do Alonso, né, o Huckenberg também agora com o seu companheiro confirmado, né, a gente bateu o papo com o Hulk Interlagos, né, ele ainda sabonetando um pouco sobre quem ele preferiria ao seu lado na garagem da Sauber Audi, ambos, aliás, com um contrato multianual que os colocam como pilotos da Audi a partir de 2026 na Fórmula 1. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, falando em próximos capítulos, aguardar o que vai acontecer na pista, nesse GP de Las Vegas, né, Isa? Já convido a galera aqui na área de comentários a palpitar sobre se teremos ou não, perdoem, o Teto Campeonato Mundial de Max Verstappen, aqui passam os horários para o pessoal também. Primeira atividade de pista de Las Vegas, 11h30, horário de Brasília, desta quinta-feira, 11h30 da noite, claro, com o treino livre 1. Treino livre número 2, às 3 horas da matina, na madrugada de quinta para sexta. Sexta-feira, às 11h30 da noite, temos o treino livre número 3, e a classificação é na madrugada de sexta para sábado, às 3 horas da matina, horário de Brasília, reiterando, claro, corrida, também às 3 da matina, de sábado para domingo, com o horário de Brasília, mais uma vez, sendo referência, e claro, você sabe, assiste na Band, com toda a cobertura do motorsport.com no site, e as análises sobre as sessões de pista mais importantes aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Então, você já sabe, se inscreva, ative as notificações, deixa a curtida aqui no vídeo de hoje, muito importante para o nosso trabalho, e claro, você pode também ser assinante do nosso clube de membros, além de acompanhar a gente nas redes sociais também, né, Isa? Passa o recado para a galera. É isso mesmo, a gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook, no XTwitter, que meio que usa o nosso nome, aqui no YouTube, e também a gente tem aí um canal no WhatsApp, onde você recebe em primeira mão, e super rápido, todas as notícias que vai no ar, no motorsport.com. Ah, Threads e Blue Sky também. É isso aí, você sabe, também pode acompanhar a gente através dos agregadores de áudio, de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, enfim, dá um confere por lá, porque vale muito a pena. Isa, vamos nessa, então, que temos muito trabalho pela frente, o GP de Las Vegas está apenas começando, né? É isso mesmo, a gente ainda tem aí mais algumas madrugadas, até o fim desse GP. E você que está com a gente, mais do que convidado, a compartilhar as madrugadas aqui, de GP de Las Vegas, antepenúltima etapa, está acabando o campeonato, depois, quando acabar, entra a intertemporada, aquela seca de corridas da Fórmula 1, você não vai poder reclamar, então, acompanhe aqui a nossa cobertura, e claro, baixe também o nosso aplicativo disponível, tanto para Android, quanto para iOS. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.